E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelos 518 mil inscritos, sumam aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 a top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas Como todos os MCs sabem fazer um freestyle que parece em som Só que ouvi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua que tá bem potente e mostrar que nem nada demais Você me chama na parada, acho inícia decorada, era pra ter ser passada Mano, você é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha mais de um milhão Siga bala dessa pina, mas agora mano, você não passou Vocês querem ver uma sua nova, ele vem já e Dudu é Dudu Salvador Brabo demais, mano, cara Eu vi que o Vitória andando de preto no céu e prendendo mais do que total Ele teve a batalha com o Jair em casa do mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele fui eu que fui campeão Tiveu o máximo esse tal, mano, você sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter, só que o componente vai ser diferente Vitória, vários tênis de tudo, o jovem não pode pá História, eu faço, é você que tá para a cuta Eu vou te dar um monte de calma, eu vou te dar um monte de calma Eu vou te dar um monte de calma, eu vou te dar um monte de calma Não importa quanto fácil, mano, ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando esse look você vem comando, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é de ouvir, seu Deus que a gente tem que nem menino Não, não, pode pá Mano, sabe que você não vai jurar, tá ouvindo o Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua, na minha quebrada Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, a dor não tem a minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra lutar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou crento, enquanto você usa o raio pra pôr na narina Brabo, mas eu vou te ensinar Eu sou uma de generais só pra te buscar Quem é um swing James Brown, enquanto esses MC Branco de bigode fino Põe a camisa lá e vem te achando mano prau E só mais a cabeça lá, o brilho, que é esse moleque, é neutral Censado perigo, eu não defino freestyle, não define nada Mas com a melorina escura, já muda a parada Eu sou madeira escura que vai queimar som do bom Eu sou do toque na rima, loja que causa gol Porque eu misturo e ai meu mic, se reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou Eu não me sinto um manobral, eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar minha grana Eu não sou um manobral, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Você não passou pela mesma fome, mano? Sabe que essa é a parada que eu tô te falando? Porque, mano, é mais entrevista, acha que é mais fácil Menor preto ou um banquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato, quanto é o que eu tô bem Ele tá ganhando uma parede do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é victimismo de verdade Você é baixar a cabeça quando o papo é freestyle, isso é gastidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que, mano? Eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, tô pão de bar Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então, rapaz, se repete Quando eu tô na pista, com a faca na mão Você vira um flash Vê quem corre mais, você trouxe a quebrada inteira No meu corpo eu fui atrás até plantando pananeira Aí você não larga esse rio, você tá curtindo Eu te bato nessa quebrada na frente dos amigos Tem quebrada, mano, eu te convido Cuidado, mano, você tem que aceitar o perigo Mas agora que eu na caia, mano, eu te falo Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro Abaixa a janela e esmenta os barulhos Sabe por que agora você tá falando Não me enganou na minha quebrada nada Por que você não percebeu, você tá apanhando Percebi que você tá engasando Acho que o Dudu nervoso tá ficando Ele falou que eu vou até arrumado Meus caros dói, só que eu já tô acostumado De um banco eu vou de carro, você é um fusão Eu não vou até eu pular com a traca lá no fusão Vou te brincar, mano, você tá fudido Vou tomar sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu amo só Por que que eu saiba, vende Mas a minha quebrada tá normal Você vai pular o aumento do mundo, manda descer o sinal Manda descer o sinal, mano, tá normal Sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mão Ele me conhece, eu sou o menor da riva, ele paga o pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava pular Que anos atrás eu tava no 031 Hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele é o Brasil, ele também pode falar Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já tô Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Eu não tô lá Uma resposta manda, como vou chegar Essa história de topo é pra cuzão Eu só quero conforto E minha mãe vem do prazo Ela vai morrer se você que for o piloto Mas não tá ligado em ser a rima Eu sei que você não tá Lá tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir Por isso quatro pilotos pra ela Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque antes dizia que ela só podia pilotar fã Porque ela é capaz, isso já me explica Eu deixo nosso motorista, mano, porque eu levo a preta rica Essa história até foi boa Eu entendi ter cartulho a sua corela Mas sabe por que, mano, eu já vou ligeiro Ela tá dirigindo seus versos, seu passageiro Então vem pros putê E só deslute Se não tem nada a falar, amigo, me escute Entra pro luto Tudo em campo Tipo o FIFAR e sentar sem arma Eu peguei todo o seu lute Levanta o peito e cê Sacando a bobeira Tudo Sacando esse campo, mano Eu fiquei minha bandeira Por isso que cê mudou na rua É tipo a NASA Antes de você chegar Dei minha bandeira na rua Não é na lua Tipo no estrave-trava Mas sabe que esse cara aqui não é meu alien Não entra em campo se meu time tá em campo Pois o Dudu não é bombinha O jogo tá estralado Todo destrelado Tá mudando o mano Sabe que se eu pego em campo Sabe que o gol é fato Tudo é bem mais rato Sabe que não é praticou Te boto no prato É tipo rumo ao estrelado Só fazendo gol Tô mudando o flow Tá comprando o show Cê não reparou Que só apanhou Joga pro segundo Pro terceiro Primeiro Ou tanto faz Vem pro fute é igual Gabigol O Dibis não é capaz Depois de possuir Depois de destroçar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC Cê vai pra já E mais É isso que cê faz Por isso que me ganha Não é capaz Cê tenta fazer alguma coisa Mano Porque hoje é seu fim Ser contente Um dia Chega próximo de mim Só isso no compromisso Não agita nunca A mosca no serviço O que é isso no fim E oi Eu não me deixava Eu não 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 deixava Com possessão No frio Eu sou espectro Cê não me mapa Tô no FIFA E cê é espectador Então Mano é um fato Tudo passando de carreira E não me matou Porque tava de quatro Carmo É um capital Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir Com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu vou vender minha alma Ei Cê pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro de basquiar Me mata Me revive Minha alma Mano é neste mapa Mano o que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor E técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Eu sei que você vai bater falha Mas se brega Mas tem balada Que você tá fluindo Isso é celular Agora é quente Sabe que o seu rio seca Ei Sabe que eu sou navegante Do sete mares É diferente Quem encontra potência Tava na zona do interior Sabe que eu tava na zona Tendo não matar minha mic Porra É bem confiado Sabe que esse cara Aqui agora é muito paca Sabe que mano Esse cara é um cabaco Eu sou filhada Esclose mandando a vinte Tipo de mar Aquela porta Eu sou avó 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 Tem mais maneiro Trabalha do nosso Eu sou avó Eu sou avó Eu sou avó Eu sou avó Eu não sou mais chata de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno, eu não sou no cara, tá chato Eu te volto num prato, enquanto eu sou rato Tiro um e palo, eu venho a quatro É igual esse e esse fio, tá bom? Porque eu queria te visitar, é pior que com o pichão Ei, hoje eu não ganho a confusão Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu já tô nem com ferro, mas eu fui aqui, não é ex-soxido É o brito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Que porra de suca dela, a mina se amarra Nem com meu postão, o episódio de cara Quando eu tô me vendo, meu filho Percebeu que dia é raiz Te matou na bola, na batalha Depois eu dei um rolé de pence Fiz, piz, 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 piz Mano, cheia, luz de pate Fiz, piz, 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 piz Na batalha é só com o mate Meu amigo, eu que sou chique, tô minerando Fiz, piz, piz, piz Minha mina que eu te miro Ela prefere pório Fiz, piz, piz, piz Botas no meu bolso Sem essa de Abu Dhabi, mano Que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Fiz, piz, piz, piz Eu não tenho essa mano Eu sigo queimando Enquanto esses M's estão comburando Sem morando e queimando Tão carro acelerando O dia é o que não discerniu Tão que eu tô falando Repara que sua põe Sua mina não prefere o chugadeiro Porque tem seu magistralho pobre É porque o gelo Que além de mentalidade Ele prefera dar tipos Ou porque o suan é pobre Mano, sabe que eu te mato Percebeu, meu mano Que você é fraco na moral O dia é mina, mano Ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito Com carinha de animal É que ela sobe, ela belau na doze Ela gosta da comer batata frita na minha casa Ei, agora eu vou me bater com isso aqui Que cê quer falar com esses papos Cê buzei Porque o Jaluc é muito fraco Ele não tem a mentalidade pra levar a mina Por quanto cê achou Mas, mano Sabe como o dia eu tô chegando Nessa língua Eu tô improvisando Eu tô te matando aqui Aqui no fone trap Aí tudo Sua batata tá sano Hoje já não tá Amigo Na verdade você quer falar O quê? Cê batata Pra não ter entendido Que você tá pato do bico Ela lavando isso de brincadeira Já é louca Era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa Minha batata está assando Queerola com azeite E o Jaluc de sobremesa Ela não costuma de uma maneira Ela prefere quando eu chego Tipo slime igual do mais Eu tô te matando o filho do santo Mas já que você quer Eu trago o mano O que você quiser Pra você tá batalhando No espírito santo Se você foi lá na Bahia Te dou teu acarajé Eu não tenho te dedo Eu nunca vi Ele é a gelada principal Futo no beat track Só me serve de lanche Ah, sai daí Sem lança de lanchinho Mano, pego um busão Que essa é minha parada Eu, já que eu não tô na Bahia Vem pro espírito santo Você é cheio de tata Eu me afixava Eu não tenho só Minha batata de cara Eu não tenho pra depois Bravo demais Então rapaziada Isso aqui foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio pelo carrinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 a top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSulo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau